Eu não fiz nada, vieram provocar Eu não fiz nada, vieram me buscar Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz nada, vieram e vão levar Eu nunca existo, ainda tava quieto E armastei mal, tocaste no peito Pra humilhar, mas não leva o jeito E se não sabes o que é ser mal, vou te dar o conceito As baler, tua casa só tem uma cadeira Tua conta tá cheia, mais cheia de poeira Tua filha, tua filha Ou será que o Adito empurrou aquela merda? E nem gati a Alice, pegue e reze Deus aqui vai ouvir essas preces Depois desse som, vê se eu soubesse Raper, piada, bala, só da net Tu queres uma moça, deu família Mal, teu pai pegou a roda tua mãe Seis no foto, então a dar o cu Então don't try to fuck with my mind Esse ano eu vou pro Halloween Com a tua cara e a cara do teu pai Não venhas foder com a minha clique Vou foder com a vida dos teus pais Seu velho tá perdido na desgraça Sem sucesso, refugia a cachaça Alcoolismo entrou na tua casa Soltou a fazer o que o Bizzy quer que eu faça A Ilê que há muito tempo já se foi Mas se brincar, vou te mandar pro mesmo sítio Pro mesmo ciclo, mesmo edifício Onde enfio opiniões Isso é arte, ataque fora da Disney Barras, traz animações Isso é arte, ataque pro que são selo morrendo Procurem muito, não ando longe Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz nada, vieram provocar Eu não fiz nada, vieram pra levar Eu não fiz nada Seu pai fazem filhos com rosa, combinaram? É de família, bro Falas do mesmo carro há anos Enquanto eu vou no terceiro, bro Fala do que quiseres nos sons Eu tenho tudo em dobro, bro Esse todo do hate, feel the on Deve ser a barra daquele show Edson, para de morder, depois assopre Isso é comportamento para rádios Eu já vi que te faltam uns colhões Provoca, espada, posa, bafo, caço Vocês todos tão no mau panzelo E eu vou piorar o vosso estado É que lá tá a cara do calça é mais pesada Que esse teu corte descoordenado Esse teu ataque não é decisivo Falta algo pra bateres comigo Não gostei da propaganda contra as drogas Vão matar o emana criativo Emana meu drogado favorito Um beijo pra ti e pra tu assista Rita Teus amigos fodem a tua irmã Mas não fui eu que te dei essa dica Tranca a porta e corta o pulso Vai pro Jimmy como muito Contigo não quero assunto Preto Show já falou tudo Tu aceitaram a realidade disso Quando a crise pra eles apertou Tu aceitaram que não tem o mesmo Que essa porra do país mudou Não aceitaram quando o caldo para Todos os vossos velhos entornou E as bolas que esse grupo tinha Mano, quando a Carla Prata se eu levou Exato, imaginação é fértil Planta só juízo pra decolher Mas também tens que apertar no book E ver se larga as drogas lá, mas é A dimana final foda os homens E eu pensava que era só mulheres Foda os homens por 500 euros Mano, vem eu voto oferecer Gariam garita na track Niggas better show respect Façam venho o vosso mestre E se quiserem fazer frente Venham com algo mais do que quente Essa merda tem dono porra Essa merda tem dono porra Alright, I mean, we know that bro Vienas caçam Liupardos caçam Chitas caçam Mas a porra da savana continua a ter dono E quando o bando chega não é pra ninguém Mano, shit, this nigga You said my audio Yeah Gariam garita 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 I mean, yo, slow down Yo, I'm sorry, man I mean What should I say? I mean, yo I ain't got none to say I just, you know Yo, I'm sorry, man Sorry to them niggas, man I mean, yo, you shouldn't don that, bro I mean, what is that fuck, my nigga? I mean come on now I mean now you got parents, everybody vote on this shit, man Yo, fuck it Se quiser esse man pode chegar até oito YF, dois pra cada um Yo, family!